Com o objetivo de melhorar o atendimento à população de 11 municípios da região de Botucatu, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região inaugurou, no dia 9 de novembro, as novas instalações do Fórum Federal da 31ª Subsessão Judiciária do Estado de São Paulo. Concentram-se as duas, a vara e o juizado, no mesmo prédio. Então nós partimos para um prédio só, compramos o prédio, ele foi todo adaptado, isso vai dar uma melhoria na prestação do serviço, que os servidores estarão todos juntos, todos ali numa integração maior. Para os advogados vai ser muito melhor, porque vão para um prédio só, não em dois. Para o jurisdicionado também, ele sabe agora identificar qual é o prédio da Justiça Federal que ele tem que ir, agora ele só tem uma opção. Isso é mais fácil para administrar? Nós estávamos há 20 anos praticamente em Botucatu, ano que vem a Justiça Federal aqui faz 20 anos, em instalações improvisadas. A Prefeitura muito gentilmente nos cedeu dois imóveis, em que um estava localizado o Juizado Especial Federal, outro a vara federal de Botucatu. Então nós adquirimos um imóvel, o adaptamos para realmente ser um fórum, ter as condições que um fórum precisa ter, todas as adequações foram feitas. A Justiça Federal está presente em Botucatu desde 2004, quando foi instalado o Juizado Especial Federal. Sua jurisdição compreende 11 municípios. Aienbi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Pardinho, Porangaba, Pratânia, São Manuel e Torre de Pedra. A consolidação de uma necessidade muito antiga da Justiça Federal aqui, desde que ela havia se instalado. Nós estávamos em instalações não adequadas para a Justiça Federal e nós funcionávamos duas unidades, duas unidades jurisdicionais em dois prédios diferentes, o que causava um transtorno em termos administrativos, aumento de custos de contratos de vigilância e limpeza, aumento de custos de manutenção, enfim, uma situação muito desconfortável e muito mais onerosa para os cofres públicos. Eu acho que isso é fundamental para uma boa prestação de serviço à população, importante para a população de Botucatu também, que depende muitas vezes da Justiça Federal e que vai ser melhor atendida. E para a cidade de Botucatu, além de tudo isso, é importante, porque a gente tem a devolução de um prédio público municipal, que era utilizado pelo Fórum Federal, que vai ser destinado agora para a construção de uma escola. O novo fórum está localizado na rua Papoula, número 89, Vila Paraíso.